então aqui eu tenho meio quilo de carne e aqui eu tenho meia xícara de eu estou usando uma linguiça defumada mas quem não tiver dela pode ser a calabresa normal ralada ou desmanchada essa aqui eu só desmanchei aqui tem um ovo e aqui tem uma cebola pequena ralada com um dente de alho triturado eu tenho aqui três colheres de farinha de farelo de aveia pode ser substituído por farinha de rosca também eu estou usando o farelo de aveia porque eu estou tentando fazer um regimezinho aqui eu vou colocar uma meia colherinha de pimenta calabresa e vou colocar uma colherinha de orégano os temperos também pode pode ficar a gosto o sal também a gosto e a gente vai amassar vamos amassar tudo isso aqui para misturar tudo eu vou deixar os ingredientes a quantidade certa é listada na descrição do vídeo e aqui a gente vai amassando bastante lembrando que eu estou com a minha mão higienizada e eu estou fazendo só para gente aqui em casa mas se alguém for fazer para vender para comércio é bom usar luva né gente por questão da higiene aqui bem amassado eu vou deixar ele descansar um pouquinho vou deixar essa massa descansar aqui uns 5 minutinhos agora a gente vai pegar aqui uma porção dessa massa dessa carne e a gente faz assim vai modelando os bifinhos aqui ó na palma da mão a gente vai apertando e modelando os bifinhos eu vou fazer assim menor mas quem quiser fazer maior também pode eu vou modelar todos eles já depois eu só levo para fritar eu ia fazer assado mas vou fazer frito mas dá para fazer no forno também quem quiser fazer assado e a gente vai modelando ele pressionando ele assim ó tem que pressionar ele sim para ficar bem compactado a receita original é feita com farinha de rosca farinha de pão só que como eu disse né já falei no início eu tô tentando uma dieta perder uns quilinhos eu preferi substituir a farinha de rosca pela aveia utilizei farelo de aveia aqui eu tô usando meio quilo de carne e tem junto meia xícara de de linguiça defumada ou pode ser calabresa essa é uma linguiça defumada que a gente compra por aqui que é produzida por aqui muito gostosa dá um sabor muito bom nas coisas eu sempre que eu faço alguma coisa de carne moída eu gosto de pôr um pouquinho dela no meio dá um sabor bem diferenciado quando vocês forem comprar a carne moída já pode pedir para o açougueiro já moer junto pede para ele moer junto um pouquinho de calabresa e já pode moer junto com a carne se for comprar a carne só para isso né já pode moer junto e a gente vai apertando bem assim para ele não desmanchar na hora de fritar é muito gostoso esses hamburguinho aqui saudável né gente em casa a gente deixou de comer hambúrguer assim porque eu tenho comprado esses industrializado já faz muito tempo que a gente não come mais prefiro fazer em casa e comer uma coisa mais saudável uma comida mais tipo comida de verdade eu vou dar uma paradinha no vídeo e vou terminar de enrolar o restante e já volto para fritar aqui eu tenho a frigideira untada que eu passei um pouquinho só de azeite e tirei o excesso com papel toalha só untei um pouquinho só para não grudar e aqui a gente vai colocando os bifinhos em uma frigideira antiaderente se não gruda né a gente vai fritando o cheirinho fica muito gostoso sai um cheirinho muito bom aqui eu já vou virar eles olha já estão assadinho bem fritinho e a gente dá uma apertadinha e a gente dá uma apertadinha e a gente dá uma apertadinha para ele fritar mais rápido e já estão bem fritinho agora a gente já pode tirar eu vou colocar sobre papel absorvente mas eles papel toalha aqui para absorver um pouco mas eles estão bem sequinho porque eu não coloquei óleo na frigideira eu dei só uma untada tá pronto gente ficou uma delícia eu já experimentei um tá muito gostoso muito saboroso e renderam 15 bifinhos desses 15 mini hambúrguers e como eu falei né o tamanho que cada pessoa quiser fazer fica a critério de cada um quem quiser fazer maior pode fazer eu gosto de fazer eles assim pequenininho em porções pequenas que é o meu gosto né e vai a gosto de cada um então é isso gente agradeço a todos que ficaram comigo até aqui um forte abraço fiquem todos com Deus amém